Boa noite! Vamos esperar a doutora Luciana. Que gostoso, mais uma live do Santo Américo. Estamos ouvindo, gente? Quem tá entrando? Cadê a Lu, que ainda não chegou? A doutora Luciana. É nas carinhas, né? Oi, gente! Que gostoso ver um monte de gente conhecida. Será que é essa aqui? Estamos esperando só a Luciana entrar. Eduardo Sálvio, cadê a Luciana? Ah, chegou! Vamos lá! Onde que ela tá? Aqui. Luta, liberte. Agora a Lu tá entrando. Oh! Tudo bem, querida? Tudo com você, Lu? Tudo bem? Ai, nem me fale. Como tá difícil essa quarentena. Uma mais difícil, sabe o que é? É fazer live no Instagram, que a gente se dá conta de quantas rugas a gente conseguiu nessa quarentena. Tô arrasada. Ruga e olheira, né? Ainda mais sendo médica. Imagina quanta olheira eu tô adquirindo. Três quilos de maquiagem pra parecer um pouquinho normal. É o novo normal da gente nessa quarentena, é essa cara com olheira. É verdade. Lu, obrigada por aceitar o convite. Eu vou aproveitar e falar pras pessoas que, assim, pra quem não me conhece... Eu tenho uma dificuldade enorme de chamar as pessoas pelo nome completo, principalmente quando eu conheço. E como eu já te conheço há algum tempo, né? Eu já tive a oportunidade de conviver com seu filho 15 dias, né? Sim. Então, eu vou te apresentar como doutora Luciana Antão Vasconcelos Taliberti. Isso aí. E Sálvio do meu marido. Mas olha que sobrenome enorme. Ah, mas é chique. É muito legal isso. Achou lindo. Então, pessoal que tá assistindo a gente, estamos aqui tendo o prazer de receber a doutora Luciana Taliberti Sálvio. A Luciana é médica, formada em ginecologia, né? Especialização em ginecologia e obstetrícia pela faculdade ABC. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal falar do seu currículo. A Luciana é mãe de aluno do Santo Américo e tem uma história de dois, isso mesmo. A Lulica no terceiro e o Dudu no sexto. E por isso que é legal, porque a gente vai falar de faixas etárias hoje, a saúde, as faixas etárias aí, né? Mas tem uma outra história que é, assim, a Luciana tem uma rede de familiares dentro do Santo Américo. Não como profissionais do colégio, mas a Família Antão, que são também super parceiros da gente. E o seu pai, né, Luciana? Estudou no colégio? Então, pois é, é incrível. Não é só a Família Antão, é a Família Antão e a Família Taliberti. Então, o meu pai tem 75 anos, é ex-aluno. Os primos dele também. O meu irmão é ex-aluno. Eu tenho vários primos ex-alunos, tanto da Família Antão como da Família Taliberti. Então, eu acho que, assim, eu estou aqui representando duas grandes famílias que são do Santo Américo, vestem a camisa, têm filhos lá. E é um prazer estar aqui, Pri. Eu só tenho a agradecer ao colégio e eu quero também agradecer, em nome, acho que de todas as famílias do Colégio Santo Américo, a vocês, professores, porque vocês são incríveis. Vocês estão mostrando nessa pandemia o quanto vocês podem se reinventar. E eu estou aqui mesmo para agradecer muito. Todo mundo fala tanto dos profissionais de saúde, mas eu acho que agora uma profissional de saúde está aqui agradecendo vocês, professores, porque vocês estão sendo incríveis e estão fazendo a diferença, tanto quanto nós, profissionais da saúde. Então, acho que eu só tenho a agradecer. Nós já estamos formando os próximos profissionais de saúde lá no futuro, né, Lu? Você que, como obstetra, já colocou vários alunos que estão conosco hoje no mundo, trouxe a vida, né, essas crianças. E eles já hoje estão adolescentes, pelo que eu sei, muitos já frequentam o seu consultório agora como adolescentes. E quem sabe, no futuro, a gente não vai ter um ex-aluno dessa geração fazendo uma live, não para a pandemia, mas para falar de vida saudável, dessas coisas, né? Mas isso que é bacana. Eu também tive o prazer de colocar muitas crianças do Santo Américo no mundo. Então, o primeiro colo de algumas crianças que estudam hoje no Santo Américo fui eu que dei. E eu tenho a oportunidade de ver essas crianças crescendo e elas estarem do meu lado. Então, isso é muito bacana ter essa oportunidade de ver aqueles bebezinhos que eu coloquei no mundo, hoje, estudantes e já crescendo, e as adolescentes voltando para o meu consultório e eu podendo cuidar delas e muitas adolescentes também do colégio, porque sempre é boca a boca, uma vai indicando a outra. Então, eu tenho realmente muitas pessoas queridas aí dentro do colégio que eu coloquei ao mundo e que são minhas pacientes hoje. É muito bacana. É a medicina que está salvando vidas e a educação que está tocando também a vida nesse momento, né? E acho que a live, assim, esse encontro para falar da parceria entre escola e família, tanto na pandemia quanto fora dela, vem super a calhar, né, Lu? Eu queria que você começasse contando para a gente, assim, de uma maneira rápida, porque a informação está chegando por todos os lados. Como médica, como profissional da área de saúde, como que você está vendo esse movimento da pandemia, assim, no dia a dia? Você é médica, está trabalhando, mas tem a sua família em casa. Como é que está isso? Está muito pesado? Como é que é? Eu falo que é pesado e não porque a gente não saiba tecnicamente fazer, né? Então, a gente sabe. A gente sabe o que tem que fazer e isso não mudou. O problema é que a gente tem um inimigo invisível, aonde a gente está entrando dentro dos hospitais e muitas vezes eu estou lá e tenho medo, óbvio, que eu tenho medo de me contaminar e de trazer isso para a minha casa e trazer para os meus filhos, para a minha família. Então, eu gostaria... Você sabe o quanto eu acho importante a educação, o quanto eu fico em cima dos meus filhos e eu cobro isso deles? E eu me vi, de repente, no meio de uma pandemia, tendo que estar trabalhando, atendendo as pacientes, entrando nos hospitais e, muitas vezes, quando eu chego do hospital, não podendo ficar ao lado dos meus filhos, com medo que eles se contaminem. Eu digo a minha experiência ruim, mas eu tenho colegas, a minha sócia, por exemplo, optou por mandar a família dela para fora de São Paulo para não ter esse risco de contágio. Tenho outras colegas que optaram por ficar num hotel para não se contaminar, porque estão mais na linha de frente, são infectologistas, pneumologistas, então acaba sendo mais complicado. Então, a gente está na frente aí de um inimigo e que, de repente, privou a gente também do nosso contato com a nossa família. Então, é muito difícil. Eu mandei vários recados, vocês sabem disso, dizendo, olhem pelos meus filhos, porque eu não estou podendo estar tão perto deles, porque agora a medicina está me chamando para estar ainda mais próxima a ela, seja na ginecologia, na obstetrícia, porque eu vi o meu consultório encher de paciente, e não só de paciente ginecológico obstétrico, mas de paciente que precisava, de repente, de uma receita de antibiótico, de alguma alteração na dose, por exemplo, de medicação. Está com medo? Todo mundo está gritando de ir para o hospital, então a gente vai atrás dos médicos que a gente tem segurança. Lu, eu fico aqui pensando que está difícil para todo mundo, para todo profissional, para as crianças, para tudo. Mas, realmente, eu acho muito significativo isso que você coloca, no sentido do quanto isso também... Eu lembro que no começo você mandou uma mensagem dizendo o quanto era duro para você chegar em casa e não poder abraçar seus filhos com medo de contaminá-los, de ficar. Então, assim, tem um sofrimento que é coletivo, da gente ver todas as mortes, tudo o que está acontecendo, mas parece que está distante da gente. Quando a gente ouve alguém como você contando disso, nossa, chega tão próximo, dá uma aflição, porque a gente está resguardado dentro de casa. Mas é isso, tem muita gente que está saindo, está voltando e está tendo esse problema. Como é que as crianças estão enfrentando isso? Filhos de médico, da médica, e como é que seus filhos estão enfrentando isso? Eu falo assim, eu tenho a sorte de ter dois filhos incríveis. Acho que vocês conhecem eles. Eu acho que o Dudu tem uma maturidade, que eu falo que ele é uma criança, mas ele tem uma maturidade meio de idoso até. Eu digo que ele tem uma senioridade que me enche o meu coração de alegria. Então, ele está compreendendo mais, ele é mais contido nas emoções, mas quando ele fala, ele fala muito profundamente que está sentindo muita saudade e tem muita preocupação comigo. A Lulica, que é menina e tem já uma personalidade um pouco mais explosiva, ela precisa de ação, de exercício. Então, ela coloca mais para fora. Então, ela às vezes chora, pede. Ontem mesmo ela me mandou um recadinho super bonitinho que está com saudade de eu fazer ela dormir. São coisas pequenas, às vezes, de estar ao lado fazendo dormir. Então, vai muito além do que a escola. Aqui em casa também não está fácil. Então, quando às vezes, eu falo, quando vocês pais talvez tenham dificuldades de estar ali surtando com seus filhos, estudando, lembra que às vezes eu e outras pessoas também morreriam de vontade de estar ali do lado, surtando, e a gente não está podendo. E eu sei que é difícil, porque no que eu posso também, às vezes, quando eu consigo ficar mais próximo deles, eu também dou uma surtada, entendeu? Porque é difícil. Eu não sou professora, né? Eu sou médica. E eu deixo isso para vocês, professores. E o que eu sinto é que eles estão tão amparados, Pri, me dá uma paz no coração tão grande, porque eu vejo, assim, o quanto os meus filhos amadureceram, literalmente, acho que essa palavra, nesses três meses, eles deixaram de ser tão dependentes, eles estão com uma autonomia. Eu acho que essa palavra seria perfeita, uma independência que eles criaram e que talvez eu só conseguisse isso dessa maneira. Porque eu sou meio mãe que coloca embaixo da asa, sabe? A galinha e seus pintinhos, né? E seus pintinhos. Eu sou assim. Então, eu talvez não permitisse essa independência se não fosse do jeito que está sendo. E está sendo tão grandioso, eu ver. A Lulica tem só oito anos. Então, ela está fazendo upload sozinha. E a relação dela com o Dudu, de muitas vezes dizer, Dudu, me ajuda. E pararem de brigar, porque eu acho que todo mundo que tem filho sabe que eles brigam entre si. E, de repente... Faz parte. Faz parte. Vendo eles se ajudarem, porque são os dois, são os dois meus filhos. Então, isso está sendo muito enriquecedor. Eu acho que eles estão ganhando muito. E a outra coisa que eu estou achando muito interessante, até na reunião com vocês, eu vou usar uma frase que foi da reunião, não é minha, mas que eu achei perfeita, que é... Eles estão deixando de ser consumidores de tecnologia para serem produtores de tecnologia, fazendo as atividades pelo Zoom. Então, isso é uma oportunidade incrível que as crianças estão tendo, de saber que elas podem produzir através da tecnologia, ao invés de só estar recebendo de mão dada. Então, está sendo muito legal. E a outra coisa foi... Não, eu só queria dizer isso, né? A gente é poliana. Eu sei que... Eu não sei nem se a gente é da mesma época de aniversário, mas nós duas somos poliana. A Mônica, você está aí. Ela fala que eu sou a poliana total, meio Mary Poppins. Eu também. Eu acho que desde que eu li o livro, eu falei, nossa, escrever esse livro para mim. Eu sou assim, poliana. Acredito. Tenho uma esperança sempre. Acho que tudo vai dar certo. Mas tem uma coisa que é muito verdadeira. A pandemia está trazendo muita tristeza, mas tem um lado que ela impôs, que fez com que todo mundo crescesse em outros sentidos. Na área de educação, pensando, eu acho assim, professores super, assim, da noite para o dia, aprenderam tecnologia, querendo ou não, e hoje estão dominando super bem. E as crianças, você falou muito bem, as crianças, os adolescentes, estão muito acostumados a usar tecnologia para lazer e um lazer de consumo, né? Venha a mim o vosso reino. Ele vai, faz, sabe, jogar, Fortnite, numa boa. Mas transitar nesse ambiente de educação, aprender novos conhecimentos, como você falou, fazer um upload, tudo, eles foram obrigados. E eles foram obrigados porque muitos pais não estão podendo dar atenção 100%, como você disse. Então, eles acabam tendo que se virar. E não existe conhecimento melhor do que esse, assim, por tentativa e erro, e o orgulho que eu acho que eles estão sentindo quando estão conseguindo. Então, tem um lado bom dessa pandemia. Não dá para a gente jogar no lixo, gente. Esse crescimento dele é muito grande. E você falou uma coisa. Eu, como disse também, sou poliana e eu gosto de ver o lado bom. Eu sempre olho para a coisa ruim e tento tirar alguma coisa boa dela. Eu acho que desde pequena meu pai me educou dessa maneira. Ele sempre disse, existem pessoas ruins, coisas ruins, mas filha, sempre tenta tirar daquela coisa ruim alguma coisa boa. E acho que isso é a minha vida e o meu norte, né? Então, é isso. A gente tem que tentar tirar as coisas boas que a gente está tendo. E está tendo muita coisa boa, principalmente na educação. Acho que difícil até, eu acho, Pri, é voltar ao normal. Ao normal, não sei como dizer, mas é o que era antes. Não, não vai voltar ao normal. Né? É o tal do novo normal que a gente estava falando. O novo normal, aqui na beleza, são as olheiras e na escola, vai ser o novo normal. Não tem como voltar a ser comaradas. Nem pode, gente. A gente avançou muito, acho que em todos os sentidos. Então, isso tudo vai ter um lado. Acho que no primeiro dia de aula eu vou com uma placa. Novo normal. Poliana feliz. Vou com alguma coisa assim, porque realmente vai ser assim, vai ser uma alegria quando a gente se reencontrar, mas todos de um modo diferente. Dá para os pais irem juntos nesse primeiro dia de aula? porque eu estou afim. Acho que tem um monte de pai aí que vai querer ir junto comigo, porque eu ia estar com uma super vontade só de abraçar vocês e eu queria ser uma formiguinha para ver a emoção deles se reencontrarem. Eu falo que eu quero muito ver esse momento e ao mesmo tempo, como médica, eu tenho muito medo desse momento também antes da vacina chegar. porque como é que vai ser? Então, aqui eu queria te fazer uma pergunta, né? A gente está brincando que no primeiro dia de aula ela vai se abraçar, vai se beijar, mas a gente sabe que muito provavelmente isso não será possível, né? A medicina, e você pode validar ou não o que eu estou falando, mas assim, nós temos quatro grandes faixas etárias nas escolas de ensino básico, educação infantil, fundo de um, fundo de dois e médio. Na sua opinião, a maneira como nós vamos lidar com isso, ela vai ser muito diferente de uma faixa etária para a outra? Tem alguma faixa etária que você considera que vai ser mais difícil? Cada uma com as suas especificidades vai ter o mesmo grau de dificuldade? O que você acha? Pri, eu vou falar como médica, tá? Eu não posso falar como educadora, porque eu sei da dificuldade como na educação, de repente, do ensino infantil, daquelas crianças que necessitam mais de alguém ali ao lado para ajudá-las na tarefa. Então, eu não posso dizer como educadora, porque eu sei a dificuldade de vocês. Mas como médica, eu me preocupo muito com o ensino médio. Muito, tá? E eu não me preocupo, mesmo porque hoje eu já estou atendendo as pacientes que são adolescentes e que eu disse voltam para mim para eu poder cuidar delas. E eu já sinto alguns desabafos. Então, por exemplo, a gente sabe que o adolescente ele tem que andar em bando, ele está começando a ter as primeiras descobertas. Isso acontece lá nesse período de 13, 17 anos. Existe sim o primeiro namorado, o primeiro beijo, né? Isso a gente sabe, a gente já teve essa idade. A gente sabe o quanto isso é importante para esses adolescentes. Então, me preocupa muito porque eles estão, nesse momento, deixando de ter esse convívio social. Então, realmente, e você sabe disso, o quanto eu já mandei e mando sempre, e a gente discute, o quanto a gente tem que se preocupar com a parte emocional dessas crianças. Não só dos meus filhos, que eu digo ensino fundamental 1, 2, ensino infantil, mas principalmente os adolescentes. Imagina quem está lá no terceiro ano do ensino médio, prestes a prestar um vestibular. E quando elas me dizem e fazem esse desabafo lá no consultório, eu digo a elas, não é só o Brasil que está assim. O mundo está do mesmo jeito. Então, tenta diminuir o seu medo, as suas expectativas, e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E se esse ano não der para entrar na faculdade, de repente, o ano que vem, eu entrei direto na faculdade e vou ser honesta, eu achei que um ano de cursinho ia ser ótimo para até para eu amadurecer, porque eu entrei muito novinha. E a questão, até que fazendo um link ali, quando você fala da autonomia de eles estarem estudando sozinhos, eu aprendi, eu vou dizer na faculdade, que de repente as questões que caíam lá na minha prova não necessariamente estavam nas aulas que os professores me davam e que eu tinha que procurar de outras maneiras. Então, olha a oportunidade que essas crianças estão tendo já de procurar essas outras maneiras agora. Então, eu olho as lições das crianças, outro dia tinha uma pesquisa e para saber fonte bibliográfica, é importante saber é uma fonte correta, não é, é uma fake news, não é, quem está falando isso? Então, eu estou achando isso incrível. Eu acho que agora muito me preocupa as adolescentes, os adolescentes. Uma paciente, vou dar um exemplo, essa semana, falou, doutora Lu, eu sei que para você pode parecer besteira, mas esse ano eu faço 15 anos e por um ano eu planejei a minha festa de 15 anos. E olha que eu não sou psicóloga, eu sou ginecologista e eu não vou ter a minha festa de 15 anos. e quando ela falou isso, eu relembrei da minha festa de 15 anos e quanto foi importante. Outra, são falar, era a minha viagem de 15 anos com as minhas amigas, né? E eu não vou ter essa minha viagem de 15 anos. Eu sei que parece muita besteira quando a gente pensa que tem milhões de vidas morrendo, mas é a dor dessa adolescente e eu tenho que ouvir e eu tenho que acolher e eu tenho que dizer a ela que terão outras festas e terão outras viagens, mas muito me preocupa o ensino médio. Eu vou te dizer que assim, no meu coração, eu acho que tem que ter um olhar muito, muito carinhoso para esses adolescentes. Será que a adolescência vai ser recandada? É. Será que eles vão ficar mais ainda na casa dos pais? Eu disse, definição de adolescente é até você ficar na casa dos seus filhos você depende financeiramente e você fica na casa dos seus pais. Tem gente com 40 anos ainda adolescente, mas, tirando brincadeiras a parte, eu queria uma atenção muito especial a eles. Os adolescentes é complicado até em função da elaboração que eles já têm na cabeça. Para os pequenos, que é a faixa etária com quem eu estou trabalhando ali no Fundium e a Sandra com Educação Infantil, o grande problema está no contato físico, Lu. Eu fico imaginando assim, eles, um dos maiores prazeres deles é brincar junto, é correr, é jogar bola, é fazer uma dividida lá na hora do recreio, é jogar o Ford Square que o Rodrigo faz na recreação. E sem a vacina, o contato pelas mãos, pela boca, pelo nariz, como controlar essas crianças e eu acho que aí é que vem um pouco também dessa sua fala hoje aqui na live da parceria entre família e escola. O que que pode ser feito neste período em que nós estamos no isolamento por parte das famílias, porque a escola, eu posso falar, está fazendo muita coisa, a gente está fervendo aqui de ideias e de ações para fazer esse retorno cuidando da saúde emocional, mas como que as famílias poderiam ajudar os seus filhos a minimizar o impacto desse reencontro numa nova forma de relacionamento que não deixa de ser, ainda mais brasileiro, super fervoroso, caloroso, abraça, beija, eu que não sei falar sem as mãos, vai ter que segurar tudo, ficar assim, o que que você acha? Pois é, isso me preocupa muito, porque enquanto não tiver uma vacina, olha, eu sou ginecologista, mas tudo que eu tenho lido, conversado, eu participo de grupos de discussões dos grandes hospitais de São Paulo, como ginecologista, mas a gente acaba discutindo Covid também, eu fico muito preocupada, eu cheguei, inclusive, em um dos grupos de discussões, a gente estava conversando entre os médicos e fazendo o seguinte questionamento, se a escola voltasse a funcionar hoje, será que eu, Luciana, mandaria meus filhos hoje? E eu vou te responder que foi uma difícil decisão e eu pensei que se fosse hoje, no momento que estamos vivendo, eu não mandaria. Então, é triste eu falar... Você não mandaria como médica pelo conhecimento que você tem? As duas coisas, como médica e como mãe. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que eles precisam retornar a escola. Então, eu acho assim, que a gente tem que ter muita prudência nesse retorno. A gente viu na França que algumas escolas retornaram e tiveram que voltar atrás e fechar, porque muitas crianças se contaminaram. A literatura não fala muito sobre doenças complicadas com criança, mas parece que teve uns estudos agora recentes falando que algumas acabaram tendo uma forma mais grave da doença. Então, a gente está conhecendo esse vírus. A verdade verdadeira é que, diferente de tudo que a gente já conhecia e que a gente já sabia e que tinham estudos e que tinham literatura, esse vírus é de janeiro pra cá. É tudo muito novo. Então, realmente, eu me preocupo muito com esse retorno. Eu tenho amigas de outras escolas que me mandaram um vídeo mostrando nossa, a escola dos meus filhos estão fazendo uma coisa com infravermelho pra medir temperatura. Eu vou ser honesta, eu tenho alguns casos de pacientes com covid e a maioria delas não tiveram febre. Então, eu não acho que a temperatura, eu acho que é uma coisa muito mais de marketing, de ficar medindo do que de fato proteção. Eu entendo que a proteção, se a gente for pensar numa reabertura, é testagem. Tem que testar, 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 testar. Então, até aqui no meu Insta, eu falei muito sobre teste, eu tô sendo até um pouco chata, de toda hora eu tô falando sobre teste, mas pra ensinar as pessoas a diferença dos testes, né? Então, por exemplo, quando você tem um PCR positivo, que é um dos testes, significa que nesse momento eu estou com a doença e eu transmito a doença. E olha a importância que a gente tá tendo de pensar no outro, né? Porque se eu tô com a doença e tô transmitindo a doença, nesse momento eu não posso ir na escola. Eu não posso sair de casa, entendeu? Eu não posso, eu tenho que ficar na minha quarentena dentro do meu quarto. Então, esse é o posicionamento de um PCR positivo. É difícil, porque muitas pessoas não pensam dessa maneira, falam, mas eu vou até ali, não vai ter nada, mas eu posso estar contaminando o outro. Então, a gente tem que estar trabalhando muito a empatia. a partir do momento que eu cuido de mim e dos meus filhos, eu também tô cuidando do outro. E todo mundo, acho que quando você me pergunta qual seria o que eu poderia recomendar a todos os pais, é cuidem da sua família e tenham respeito ao próximo. E isso que a gente tem que considerar, que todo mundo pensa dessa maneira. Mas a gente sabe que às vezes tem criança que tá doente e que vai pra escola. Entendeu? Então, assim, infelizmente, isso não pode acontecer. É muito sério. É muito grave. Tem uma parcela da população que vai precisar de UTI, vai precisar de respirador. E não é só isso. Tem as medicações que vão precisar pra você fazer um relaxamento muscular e pra essa pessoa receber um respirador. Então, é muito grandioso tudo isso e precisa de muita prudência, muito cuidado na hora do retorno. Eu não sei ainda como pensar nesse retorno nesse momento. Mas eu vou dizer como eu digo pras minhas pacientes. Eu tô vivendo, Pri, semana a semana. A semana. É. Então, é isso que eu vou comentar pra vocês. Aí eu só queria aproveitar e te perguntar alguma coisa, assim, dessa parceria. Por exemplo, enquanto escola, nós temos acompanhado as determinações oficiais e ponderado várias coisas, mas nós seguimos. Mas como que você vê essa comunicação que o colégio tem feito nesse sentido? Por exemplo, nós continuamos em quarentena dando o melhor que nós podemos fazendo ajustes semanais, diários, pra dar continuidade ao estudo, mas assim, como que você, como médica, como principal da saúde, vê essas ações que o colégio tem comunicado, né, de realmente se posicionar. nós vamos continuar seguindo as orientações que os órgãos de saúde passam. O que você vê nesse sentido? Como que você vê? Primeiro de tudo, eu fiquei super feliz com o posicionamento do colégio de não adiantar as férias como muitos colégios fizeram, tá? Eu vou te dizer porque assim, eu tô te falando, eu tô vivendo semana a semana. Eu rezo todos os dias pra em julho essas crianças poderem viajar. Eu rezo, eu rezo todos os dias da minha vida pra que isso aconteça. E tem pais que já programaram férias. Então eu acho que seria muito complicado essa antecipação de férias. Então eu achei o posicionamento da escola perfeito. O posicionamento da escola tá sendo baseado em todas as diretrizes que estão vindo do Ministério da Saúde. Agora tá meio complicado o Ministério da Saúde, mas não vamos entrar neste detalhe, mas que tá sendo feito até pelos médicos. Então eu acho que tá super correto o retorno. Eu acredito que o Santo Américo só vai retornar na hora que tiver esse posicionamento. Hoje mesmo eu conversei com uma amiga querida que participa do grupo do governo e ela, porque saiu uma fake news, eu queria saber se era verdade ou não, aquela coisa de reabertura. Então vamos deixar claro que isso é uma mentira, não é aquilo que foi colocado na televisão. A fake news falava que as aulas iam voltar dia 20 de julho, é isso? Exatamente, exatamente. Isso é mentira, então eu fui atrás desse dado de uma pessoa que tá dentro do governo, tá? Isso é mentira. O governo teve uma reunião incrível onde tinham economistas e médicos e olha que coisa bonita, a economia conversando com a medicina, gente, não é uma briga, nós médicos não estamos brigando com a economia, é isso que as pessoas precisam entender, a gente tá brigando pela vida e a economia também preza pela vida e a gente tem que voltar sim, a economia tem que girar, eu acho importantíssimo isso acontecer, porque tem pessoas que vão morrer de fome, só que a gente tem que ser responsável pra essa reabertura, seja da economia, seja do retorno da escola, eu brinco que eu falo que se eu fosse ministra da saúde, graças a Deus eu não sou, porque eu não sirvo pra ser política, como eu disse, eu sou uma pessoa que eu me dou 100%, quero fazer o bem sempre, então ainda bem que eu não sou, mas eu acho que as crianças, a escola, desculpa, muitos pais não vão querer escutar isso, mas deveria ser a última coisa a voltar, as crianças são os vetores, são elas que vão estar transmitindo muitas vezes assintomáticas, é o que eu falei, sem pebre, sem nenhum sintoma, então as escolas em si, me preocupa. Estou aqui pensando, você falou que as crianças são os vetores e eu já sou uma idosa, ou seja, eu sou uma forte candidata se uma criança trouxer o covid a pegar, mas assim, é brincadeira. Mas a economia? É verdade. E para a economia voltar, daí até colocou, mas muitas pessoas morreram de fome e isso é muito real, gente, as pessoas vão morrer de fome, não vão morrer só de fome, elas vão morrer de infarto, elas vão morrer de diabetes descompensado, porque os pacientes estão com medo. Então eu acho o seguinte, o medo é bom, mas ele demais, ele te paralisa e nesse momento a gente não pode ficar paralisado, a gente tem que achar alternativas e para mim, como médica, a testagem ela é imprescindível, só que ela tem que ser o teste correto na hora certa. Testando crianças PCR negativo ou as crianças com sorologia positiva, ou seja, já tiveram, talvez essas possam retornar antes. Então a gente vai ter que estar entendendo todo esse quadro e o que eu te falei, é semana a semana. Então a economia não anda longe da medicina, a gente tem que estar junto e é isso, eu estou lendo mais coisas atualmente que não são relacionadas à medicina para eu tentar compreender esse outro lado que não é o lado que eu vivo, mas é um lado extremamente importante. Mas se as crianças voltarem... Olha, que legal! Você falou que a medicina e a economia e o Colégio Santo Américo também, nós estamos semana a semana, decisão por decisão, sempre muito ponderados, porque acho que acima de tudo, neste momento o que é mais importante é a segurança na saúde. Claro, o pedagógico é super importante, estamos empenhados, mas, gente, a vida não tem preço, não é? O que eu falei para vocês na reunião, eu falei de uma pessoa que preza a educação 100%, eu falei só o seguinte, eu falei, se meus filhos passarem de ano, eu estou feliz, mas eu quero de coração chegar ao final do ano com eles vivos, comigo viva, com meu marido e com todo mundo que me cerca, meu pai, minha mãe, meus amigos e todo mundo que me cerca com vida. É isso que é o meu foco, então, é passinho de formiguinha, não adianta a gente querer fazer decisões para daqui a um mês, essa decisão é errada, eu vou errar se eu te falar nessa decisão. Nós não temos o controle, né, Lu? Eu acho que o que mais assusta nesse momento é que ninguém está com controle para determinar como vai ser ou como não vai, é isso, a cada dia muda, outro dia eu ouvi, inclusive, acho que eu comentei com você, que eu já tinha ouvido uma história que o vírus estava mutando, então, que talvez pudesse ter pessoas que fossem infectadas de novo e essa falta de certeza pode tirar, não acho que é o caso de todas as pessoas, mas pode tirar a esperança por dias melhores, né, eu penso isso, se a medicina que trabalha com certeza, com pesquisa, com dados comprovados, não tem, a sensação que pode dar para algumas pessoas é que está tudo perdido e não está, é isso, vamos preservar a vida, e vamos pensar o que a gente pode fazer para não perder a esperança, né, Lu, acho que é importante isso, a gente acreditar que no momento todo mundo está fazendo o melhor que pode, economia, saúde, a família, as famílias que estão trabalhando e dando conta dos filhos junto em casa, mas que tenha aí uma luz no fim do túnel, eu acho que é uma coisa que eu gostaria de falar. aqui até me perguntaram como médica para a parte emocional, eu não sou psicóloga, eu sou médica, ginecologista, mas eu acho que o Santo Américo ele faz uma coisa que poucas escolas fazem, que a gente é uma grande família, a gente é uma família mesmo, sabe, Pri, eu em janeiro fui viajar de férias, eram 20 famílias do Santo Américo juntas, fora da escola, nas férias, e eu vou dizer que não teve nenhuma briga, foi uma delícia, todos juntos, e o Santo Américo faz muita questão de trazer os pais para dentro da escola, e isso facilita, porque a partir do momento que a gente é uma grande família, eu tenho a liberdade, por exemplo, de ligar para a mãe de um amiguinho do Dudu e falar hoje o Dudu não está bem, pede para o seu filho ligar para ele e eles conversarem, porque eu acho que mais do que eu, mãe, ele precisa agora de um amigo falando com ele, porque às vezes eles vão falar a mesma língua, e talvez ele nem converse sobre ele não estar bem, ele talvez tenha vergonha, mas o fato do amigo ter ligado já vai encher o coraçãozinho dele de felicidade, de alegria, então essa grande família Santo Américo é muito linda, eu acho que isso o Santo Américo faz como nenhuma outra escola de São Paulo faz, entendeu? A gente é literalmente uma grande família. Há muitos anos, porque a gente vê as associações de ex-alunos lá, os grupos se reencontrando no mercado de trabalho, quando você fala, eu também tive filhas lá no colégio, hoje estão formadas, mas assim, reencontrando pessoas no mercado de trabalho e levando sempre, eu acho que é isso que eu queria chegar um pouco também com você, a gente está falando de saúde, mas além da saúde física, dessa questão de nos protegermos da infecção pelo vírus, está muito por cima a questão da saúde emocional, e esses vínculos de amizade, mesmo que a distância, eu acho que vão fazer toda a diferença para a nossa saúde mental, emocional, para as nossas crianças, porque é o que você disse, 20 famílias viajando juntas, a intimidade que vocês têm para poder conversar num momento como agora, pedir ajuda, isso é histórico no colégio, eu que estou lá, sou quatrocentona já na escola, posso afirmar isso com todas as pessoas. Mas você sabe, eu vou contar uma história rapidinha, mas assim, o meu primeiro emprego, que eu fui no Hospital São Luís, não que, lógico, eu fiquei lá por 15 anos, a porta se abriu graças ao Santo Américo, porque na ocasião era o dono do hospital, tinha filhos no Santo Américo, e abriu essa porta, porque conhecia a minha família. Então, isso, eu estou falando na medicina, mas em outras, eu acho que cada um vai ter a sua história, então, a grande família Santo Américo, ela vai abrindo portas para você em toda a sua vida, né? Eu tive a oportunidade o ano passado de dar uma palestra com uma ex-aluna que está assistindo a gente, a Mabi, que foi um presente para mim, que o Santo Américo me deu. É uma menina inteligentíssima, de um papo incrível, e eu me sinto na obrigação, como alguém um dia, me ajudou e abriu a porta em recebê-la e poder abrir a porta não só para ela. A Mabi está aí no colégio há pouco tempo, assim, quatro anos. Está aí, está aí no colégio, acho que há dois ou três anos e está cursando medicina. A Mabi é a ascensão, a Mabi é a ascensão. É, a Mabi é a ascensão. A gente fez uma palestra juntas. Eu sou quatrocentona, minha filha, dei aula para os irmãos, dei aula para ela, e chefearia. E olha que especial, poder dividir com ela a ela, 2017. E foi incrível, porque parecia que eu a conheci, ela foi no consultório para a gente fazer a palestra juntas, foi incrível, parecia que eu já conhecia há muito tempo. E eu disse a ela e disse a todos os alunos do Santo Américo que seria um prazer poder abrir a porta para eles um dia que eles precisassem dentro da medicina, porque um dia alguém abriu a porta para mim. Então, eu acho, eu acredito muito em servir, né? Eu acho que a gente está aqui nessa vida para servir o outro, né? E ajudar. Então, eu falo que acho que até como médica, quando a gente faz um pouquinho pelo outro, isso vem tão mais pela gente. Se as pessoas soubessem disso, deveriam fazer mais o bem ao próximo. Com certeza. Mas eu acho que tem que ficar esse ensinamento dessa pandemia, né? Eu acho que o que mais está aparecendo também é o quanto a gente precisa fazer pelo outro, né? Em pequenas ações. A gente teve a ação de doar cestas básicas, eu e um grupo de professores participamos desse momento, podíamos ter ficado em casa, estamos exaustos, mas fomos lá no domingo, não é que eu sou melhor que ninguém, nem eles, mas, gente, a alegria que eu senti e que essas professoras que estavam lá comigo sentimos de ver o sorriso estampado numa família que não tinha nada... Eu ainda brincava assim com eles quando eu entregava a cesta, quer dizer, os meninos me ajudavam, né? Porque eu tô fraca, não tô fazendo musculação. Mas eu falava assim, olha só, tá recebendo a cesta, quando for fazer o almoço me chama lá que eu vou almoçar junto, e aí eles sorriam. Gente, é muito gostoso, fazer o bem faz bem pra gente, é muito bom, né? É isso, é o que eu falo, o sorriso do paciente, eu que lido com isso, é, não tem dinheiro no mundo que pague esse sorriso. Gente, é algo... E quando a cesta básica, o que a PM fez, nossa, agradeço aí a PM, eu acho que a Fabiola Tamarata tá sendo incrível, a Bila, estão sendo nossa... Eu passei lá, que eu tava de toca, de máscara, de avental, toda paramentada, e fazendo bem, foi o máximo, acho que todo mundo que trabalhou ganhou o dia. Lu, a gente tá chegando aqui no nosso limite, e eu acho que... Eu queria muito assim, eu acho que tem aqui um paradoxo, acho que é isso, né? Um cientista falando da doença, uma médica falando da doença, para algumas pessoas de uma escola católica, religião. Como é que você vê essa questão? É, é assim, como é que você vê essa questão da ciência versus a religião? Você acha que tem alguma relação aí que você possa deixar uma mensagem para a gente? Você possa falar alguma coisa? Vou falar o seguinte, eu falo... Bom, ando aqui com a minha Nossa Senhora, e um dos motivos de eu ter escolhido o Colégio Santo Américo é justamente por ele ser um colégio católico, tá? Eu acho que a fé... Vamos pensar agora na pandemia, eu vou usar uma frase que também não é minha e que eu vi em uma dessas lives de uma tia da Cici que está assistindo a live, porque eu achei essa frase perfeita e ela diz o seguinte, paciência com os outros é amor, paciência com Deus é fé. E eu acho que isso que essa pandemia está ensinando a gente. e eu digo que mesmo sendo médica, tendo estudado tanto, porque eu estudei muito, porque são seis anos de faculdade, mas no mínimo três anos de especialização, ou seja, são dez anos estudando, né? Eu, quando entro num parto difícil, eu sei que tecnicamente eu sei executar, eu sei que eu sei fazer, mas eu sei também que aquele parto ou aquela cirurgia é complicada. E antes de entrar naquele parto, eu rezo. Eu rezo e eu peço a Deus que ele está do meu lado e me dá força. E é isso que eu quero ensinar meus filhos, a terem fé. Seja qual for a profissão que eles forem escolher. E o Santo Américo ensina isso desde pequenininho. Eles rezam desde pequenininho, todos juntos, no mesmo horário. É o colégio inteiro rezando. É uma energia incrível naquele momento. Não tem pra ninguém nessas horas. Não tem. Quando Deus se une com meu nome, olha, já vai que vai, né? E não tem pra ninguém. E é o único colégio, eu acho que eu vejo em São Paulo, que tem isso muito forte. Família e fé. Então, acho que isso, se você tem isso no seu coração e o servir ao próximo, eu acho que daí você vai, seja qual for a profissão que você vai fazer, você vai fazer bem feito. Com certeza. E já que você usou a frase, uma frase que você ouviu, eu também vou usar, porque eu tenho muito orgulho de ser educadora, de ter a oportunidade de conviver com pessoas como vocês, pais, alunos. Os alunos têm uma energia, não importa a idade deles, eles transmitem uma coisa que nos alimenta diariamente. E nesse momento da pandemia, do isolamento, que a gente trabalha muito mais do que se estivesse lá na escola, eu li uma coisa dizendo que educação não são mesas, paredes, cadeiras. Educação é um organismo vivo, colaborativo, por isso tem tudo a ver com essa live, né? É colaborativo, não só por parte dos professores, é colaborativo por parte das famílias que nos ajudam nessa construção, que trazem sugestões, que trazem palavras de esperança, e que tem, assim, no Santo Américo, isso é muito forte, porque a gente sente essa vibe que você falou, não tem pra ninguém. Quando a gente se junta, ontem eu assisti uma live da Nath e da Marina, fazendo o Alex, e, gente, eu me emocionei, eu peguei 10 minutos e aquilo me renovou. Então, eu acho que essa marca, essa parceria, essa porta aberta que a gente quer sempre que continue na escola, ouvindo, dialogando, aliada a essa fé e ao conhecimento, que, claro, é fundamental, torna a nossa vida muito mais fácil, muito mais bonita e com muita, muita esperança por dias melhores, Lu. Sim. Eu agradeço em nome do colégio pela sua disponibilidade, por esse momento que eu... Ih, tô emocionada, eu sou chorona. Também, também. Eu realmente, realmente agradeço muito, acho que todo mundo gostou, eu tô vendo um monte de gente aqui subindo os comentários e, por favor, vá nos dando notícias, vá nos informando como você fez hoje também, falando que é fake news, ótimo. É isso aí. Vamos continuar. Parece que amanhã vai ter... Parece que amanhã eles vão falar exatamente quais são as coordenadas, mas é passinho de formiguinha. Mas eu só quero agradecer, Pri, Santo Américo, mais uma vez, professores, direção, vocês são incríveis. Pri, bom, você sabe, eu já te agradeci, agradecer a Sabrina, o cuidado que vocês tiveram com o meu filho em Boston, no BCI. Eu fico imaginando... Tudo consegue desenvolver a autonomia lá, Luciana. Ali, ali. A gente botava a cama, BCI. Lembrou? Então, foi pro BCI, falou inglês, quando não falava, a gente dava tranco neles e ele começou a aprender a autonomia lá. Agora ele tá, ó, redondinho. Pronto. Já tá pronto. Mas eu falo que mais do que... Eu mandei ele pra Boston, mais do que pra aprender inglês, era pra aprender a autonomia. Porque eu acho que na vida você tem que ter autonomia. Eu vejo gente grande sem autonomia, inseguro. Eu não quero filhos assim. Eu quero filhos seguros, eu quero filhos com autonomia. Eu quero que eles... Usar o aprendizado que eles tiveram lá no BCI. Mas você e a Sabrina foram incríveis. Fico com dó das crianças agora. Em julho, não sei como vai ser. Não vai ter. Mas espero que em 2021 ou 2022 tenha, porque foi uma experiência incrível. Eu quero mais uma vez agradecer ao Colégio Santo Américo, com os professores, a Cristine, a direção e aos pais, que são meus amigos. Eu vou ficar emocionado, mas eu ganhei irmãos mesmo. Acho que eu considero que tem muita gente especial que tá do meu lado e que foi o Santo Américo que me deu de presente. Então, eu acho que eu adquiri na minha família, na minha família Antão e na minha família Taliberte, muitas outras famílias que fazem parte do Colégio Santo Américo. E eu acho que é isso dentro da família e da fé. É o que a gente vai seguir, porque a gente precisa acreditar que a gente tem que mudar esse mundo e ajudando o próximo e fazendo pelo outro. Que a gente pode fazer nosso papel de formiguinha. Vamos juntos e eu vou mantendo vocês informados dentro do que eu puder. Tá bom? Luz, superobrigado. Galera que assistiu a gente. Muito bem, doutora Luciana! Obrigada, queridas. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, tchau. Tem certeza, hein, senhora? Tchau, beijo.